Vamos lá falar da linha 15 prata do monotrilho, porque voltou a funcionar depois daquela batida, um acidente envolvendo dois trens. O Lucas Joseno já tá na linha com a gente, vai trazer a atualização dessa manhã, né? Joseno, bom dia! Salve, Sheila! Bom dia pra você, pra Carla, pro Luiz Megali, pra todos os nossos ouvintes. Hoje a gente deu um rolê bravo, hein? Grande no monotrilho, linha 15 prata do metrô. Fizemos umas 10 viagens, mais ou menos, de ida e volta, desde o Jardim Colonial, desde São Mateus até a Vila Prudente, conversando com as pessoas, vendo de perto como é que tá funcionando a linha. Claro que já foi normalizada desde as 6 da manhã de hoje. Teve um acidente ontem de madrugada, 4 e meia da manhã, uma batida entre dois trens. Aí na madrugada de hoje, na retirada desses trens da linha, teve outra batida, um outro problema, mas isso não afetou no funcionamento. Agora tá normal. Pelo menos nesse momento, as 11 estações que estão funcionando normalmente, é uma linha que liga o extremo leste de São Mateus até a Vila Prudente, também a zona leste é mais próxima ao centro, próxima à região sul de São Paulo também. 120 mil pessoas andam nessa linha todos os dias, em média, uma linha importantíssima na cidade, justamente porque essa população da região, da zona leste de São Paulo, São Mateus, Zapovemba, não tem outra alternativa no transporte sob trilhos, não tem outro metrô, não tem outra linha de CPTM. Então se essa aqui quebra, uma parte muito grande da cidade de São Paulo fica sem transporte público, porque assim é alternativa. Isso gera um problema danado, como aconteceu ontem, mas hoje a boa notícia é que tudo tá funcionando. Agora, sobre a investigação, Sheila, nada ainda, o metrô ainda não se posicionou, tá apurando, tá investigando, estudando, pra ver o que aconteceu, o que é certo é que uma composição, o trem tava na contramão, e aí por causa disso, teve essa batida. Mas vai ter investigação pra frente, pra frente, pra tentar explicar o que aconteceu. Sheila, Carla e Megaz. Tá bom, valeu, Josino, obrigado pelas suas informações, a gente vai seguir de olho, já já a gente volta a acionar o Luca Josino, e é claro, se você é usuário da linha 15 Prata do Monotrilho, fique à vontade pra compartilhar também sua experiência, o que você tem visto de ontem pra cá, e as dificuldades todas, né? Então pode mandar pra cá também a sua mensagem 11 999 592 100.